oi meus amores olha só estou ao lado de uma diva pop e ela que arrasa vocês vão gostar desse bate papo começa agora lisa leve e solta o meu lado gabi treme o pé primeiro brigada que eu já amei o convite de estar aqui no seu canal lindos de vários vídeos que eu amo eu acho babadeira gostoso gostou dessa sinceridade muito legal incrível assim essa coisa mais natural assim tem que ser a chamada da vida é mais natural para mim com os quantos anos você tem com essa carinha de menina gente já está cantando todos os lugares eu tenho 20 só 20 mas na tona trata desde novinha e canta com quanto tempo eu profissionalmente eu decidi mesmo seguir carreira falei vou firme não vou parar nunca mais 12 anos falei mas eu canto desde pequenininha mas com 200 lei agora vai e eu comecei e você canta tudo não eu eu canto pobre agora porque eu comecei a compor quando eu 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 achava que eu não tinha muito lance de compor sabe eu tinha medo das pessoas que escutarem a música e não gostaram de criticar e criticar e eu falei acho que não vou muito para esse lado da composição só que eu comecei a compor e vi que foi legal e com 16 anos mais ou menos foi que eu descobri realmente que o que eu queria cantar era pop claro na minha música tem coisas de vários ritmos eu gosto muito de reggaeton gosto muito de funk então tem fã tem reggaeton tem um pouco do samba também tem umas influências tudo que é da minha vida vai na no meio da minha música no meio da produção e eu comecei a compor também então acabei gravando todas as músicas para ver são minhas composições minha sozinha ou minhas com parcerias com outros composidores da minha família nossa sensacional aí eu decidi focar que a gente tem que escolher a gente tem que focar em um estilo pra sair aí eu falei vai ser o próprio mesmo que foi que eu me encontrei aqui que eu compondo eu tô compondo a minha verdade não foi e se você compõe você nem precisa pagar tudo de peito é como é mesmo não é mesmo os direitos são todos nós é maravilhoso é maravilhoso esse babado de compor mas me falei uma coisa hoje você leva a carreira mais pro pop hoje é pop e hoje é pop completamente pop mais ou menos dançante mais ou menos diz anita ludmila esse babado aí é dançando é arrasando é bioncê é rihanna é tudo pra lacrar é pra ela não se não for pra sair de casa pra lacrar a gente nem sai não é mas é eu eu sempre admirei eu assistia muito musical eu acho que a minha principal influência para começar a essa parte foi o high school musical porque eu assistia muito a fazer a coreografia e eu cantava e eu não sabe falei gente e eu sempre estima não é uma vez comprou um dvd da rihanna porque eles devem ter que tem várias 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 clipes da renda e dali não sei eu ficava assim ó olha já o itnei achava você está falando porque eu tenho eu ainda nunca contei essa história onde eu vou contar eu acho que não mudou minha vida mas as pessoas não entendem não porque quando eu falo isso mas o raios mudou minha vida inclusive financeiramente é sensacional na minha vida então eu conto pra você já vou nessa parte do canal amor já pode ter certeza que eu vou estar lá a primeira hora que saiu o vídeo assistindo aí me conta que você lida com isso porque você vive da música você é se sustenta com a música ou tem que fazer algo paralelo não eu sou completamente focada nisso meu dia é pra música acorda escrevo agora a médica não é hora de ter um monte de eu fiz alguns cursos de teatro e me arrisco mesmo é que a gente tem que botar a cara eu fiz já eu fiz um curso de férias fiz umas coisas assim porque eu acho que na música é eu acho que uma pessoa que trabalha parte tem que saber de tudo um pouco é pra ser completo mesmo então agora estou fazendo aula de dança agora tomo arrasando que a gente tem que se dedicar assim se é pra ser artista então vamos ser artistas aí eu fiz por causa da interpretação da interpretação na música realmente pra passar uma verdade da coisa que eu tô falando e saco na minha conta hipófima hipófima não temos não estamos bonita desse jeito eu amo eu amo ai mana não tem porque assim eu acho que tem um tempo pra todas as coisas a gente tem que ter um tempo pra beijar na boca agora a gente não tá conseguindo administrar esse tempo daí como eu sou nova acho que a gente é muito afobado assim né e é no relacionamento acho que a gente tem que amadurecendo tem que ter uma disposição para tudo isso então a gente entendeu a gente tem que estar mais direto também não tem que ter né sempre recebe os direitos né direct extremos tem que ter cuidado né menina vai que vaza um nudes né vai que vaza um nudes né não manda não manda não manda é o medo não gente pode mandar para a gente que eu tenho muito medo mas quiserem mandar tranquilo eu amo você já recebeu cantado de famosa já 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 é e aí ficou existindo ai eu tenho que sempre levar para as coisas de trabalho assim mas foi bonitinho mas que meninas já ficou com meninas mana nunca fiquei é mais assim é eu 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 sou levanto eu apoio a causa de mais eu canto os meus amigos todos a maioria quase todos eu amo muito estar com essa turma eu todas as minhas amigas ficam namoram e eu sou super é a favor do amor assim acho que o amor é tudo né o amor é tudo se a gente amar o outro a gente vai respeitar o outro porque o amor é pra mim a base de qualquer relacionamento então eu amo as minhas todas isso nunca fiquei mas não tenho nada pra falar eu acho o máximo que ótimo mas você estava me contando agora um pouco sobre a relação com a sua mãe antes de começar a nossa gravação como é a relação com ela a minha relação com a minha mãe a gente é muito parecida então a gente tem umas coisas assim mas ela é muito minha parceira eu tenho muito apoio da minha família muito apoio eu tenho não só apoio eu tenho total entrega toda minha família inclusive os meus irmãos são super entregues a minha carreira e seu pai também super ele fica mais nos bastidores né mas a gente gosta gosta admira acha mostra mostra para todo mundo todo mundo sabe que eu sou cantora vai falar e fala para qualquer pessoa conversando com você nem te conhece já fala minha filha cantora é a única filha artista a única artista da família na verdade não é uma âncora não é mesmo todos os meus irmãos eu tenho dois irmãos uma menina e um menino a Julie e o Eric e os dos três nós três somos artistas a Julie cantava também mas ela falou ah não vou ficar assim com meus docinhos da festa não quero daí decidiu não é porque assim eu ia cantar em festa daí ela perdia toda toda a diversão da festa porque tava fazendo show ela falou ai não quero mais mãe não é pra mim eu quero ser relax né você sabe quando essa filha é doida e seu irmão e o meu irmão tem nove anos ele é modelo profissional fez várias campanhas já eu vou te mostrar mano ele é um barco ele vai dar um trabalho mas ele é ele assim ele é super pra música super pra tua agora ele tá focado quer fazer teatro pra começar a entrar nessa área mais diferente da minha né eu vejo que eu tenho mais filhos para a música do que ele mas ele super gosta que a música é uma coisa muito doida né porque não tem um não tem uma fórmula tudo depende de deus e vocês a solução é eu acho que o sucesso tem um segredo do sucesso é um pouquinho de dinheiro e um tanto de sorte o tantão de sorte o tantão de deus não dá nada dá certo nada dá certo agora me diga uma coisa você tem canal no youtube pode encontrar onde sua música pode ó gente as minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais então o spotify dizer tudo maravilhoso dá pra você baixar lá colocar na sua playlist onde você se sentir melhor tem também clipes meus eu tenho dois lançados que é te dominar e assim beijar vou gravar cuidado agora tem que falar da cuidado porque cuidado é meu é que se você ouvir amor amor essa música é roubada você já dominou alguém claro mano gente nem sempre as músicas que a gente escreve são as músicas nossa história mas a minha música é muito sobre mulher sobre a mulher mandar sobre a mulher fazer sobre a mulher acontecer poderosa maravilhosa exaltar mulher que manda a maneira e aí eu vou te pegar eu vou te dominar é a mulher que tá falando eu vou te pegar eu te dominar e fazer você não falar e deixa as redes sociais está agregado ó minhas redes sociais todas você pode me encontrar como gabi litré então é gabi com y gabi litré com dois t vai tá aqui embaixo que essa edição é maravilhosa exatamente sigam também a gente nas redes sociais a lisa gomes repórter blog da lisa e notícias dos famosos meu amor www.blogdalisa.com.br não esquece compartilhe essa entrevista quero mandar um beijo para minha produtora Most Talent para o meu produtor Mike Sherman e para todos os meus fãs que estão assistindo e os seus fãs também que estão aqui acompanhando e adoraram essa entrevista e você linda maravilhosa muito obrigada adorei conversar com você você é maravilhosa muito obrigada um dia você é assim já é já é a louca eu amei não Ó eu quero meu eu 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 E aí